Música A tempestade chegou bem cedo Os pássaros voaram com medo A chuva caiu como um bêbado E ainda não acabou Ainda não acabou O arame da serra rebenta A cascavel torne a pedra E a saca cor doce é ver E ainda não acabou Ainda não acabou A queda do chão esclareiro E ainda não acabou A queda do chão esclareiro 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 Eu só quero te mexer tanto Que tu oferta, tu oferta, meu amor Eu quero abrigar o meu planejo Eu tô deixando louco Merda de vermelho tanto Que não é tanto E aí